DJ Rio do Marley O Fenomenal na sequência Olha o solinho diferente pra tocar o paredão E a galera fica louca, vai nascendo até o chão Solinho diferente pra fazer você virar A galera tá dançando, quero ver tu rebolar A galera tá dançando, quero ver tu rebolar A galera tá dançando A galera tá dançando, quero ver tu rebolar Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele A galera tá dançando, quero ver tu rebolar A galera tá dançando, quero ver tu rebolar Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida sendo exibida de troféu por ele Outras vezes me olhava, como quem diz, vem cá Beleza A gente se encaixa, quando vai dançando A gente se encaixa, quando tá namorando A gente se encaixa, quando tá balançando A gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Eu tenho um biscoito na bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Quando se encontra, a gente se encaixa Quando tá agarrando Rala, rala o biscoito na bolacha Ou vai ralando Rala, rala o biscoito na bolacha Ou vai ralando Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha O bacalhador, o biscoito e a bolagem E tu me guia assim, eu vou negociar, menino É meu parceiro, negotão Vitor Lanches A melhor pista da região Chama no grau, menino Ô bola soca aqui, não para não Fora Barça Vamos fazer uma brincadeira diferente Aquela que a gente pode tá agarrado No fim da bunda dá um tapa só de lado Vai fazendo quebra quebra cada um no seu quadrado Quebra 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 Vai descendo a ver embaixo no balanço É longe se quebra 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 Vai descendo a ver embaixo é um balanço É da pegada do Rodrigo Vamos fazer uma brincadeira diferente Aquela que a gente pode tá agarrado Vitor da bunda dá um tapa só de lado Vai fazendo quebra quebra cada um no seu quadrado Vamos fazer uma brincadeira diferente é um balançado Vou chegar, vou compartilhar, vou compartilhar Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Vai descendo a ver embaixo é um balanço É longe se quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Vai descendo a ver embaixo é um balanço Segura Jamila e Teixeira Ou ele faz pra pegar Agora diga que eu não tô entendendo Você tem que me explicar direitinho Porque arranca e não faz de diga Ou ele faz Ou ele faz Eu resolvi nele, mas foi o barulho, né? Que eu resolvi nele, que ele tava Tchá Entendeu? Tchá Eu vinha na BR, meu carro quebrou Fiquei pro mecânico e ele me explicou Eu vinha na BR, meu carro quebrou Fiquei pro mecânico e ele me explicou Tá acontecendo? Ou ele faz Tchão pra pegar Agora diga que eu não tô entendendo Você tem que me explicar direitinho Porque arranca e não faz de diga Ou ele faz Fiquei pro mecânico e ele me explicou Tac, 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 tac e não pega Ou então ele faz Jou ... Ele não pega Jou Ele não pega Chou Ele não pega Jou Ele não pega Eu vinha na BR, o meu carro quebrou Liguei para o mecânico e ele me explicou Eu vinha na BR, o meu carro quebrou Liguei para o mecânico e ele me explicou Ou ele faz Tchão Pra pegar Agora eu te digo, diga que eu não tô entendendo Tentei de me explicar mais direitinho Porque arranca e não faz, digo, digo Ou ele faz Tac, 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 que me pega 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 Ou então ele faz Tchão Ele me pega Tchão Ele me pega Tchão Ele me pega Tchão Ele me pega Ou ele faz Tchão Espero que você amou Tchão Esse som que eu fiz Foi pra você Só de corpo e vem dançar Vem amor Comigo dançar Nesse som que eu fiz Foi pra você Só de corpo e vem dançar Fiz tudo pra você Fiz tudo pra você Fiz tudo pra você Meu bem Só quero só você Amor Vem dançar O bicho vai pegar E agora venha Venha comigo Vem dançar Vem dançar O bicho vai pegar O bicho vai pegar O bicho vai pegar E agora venha Comigo Amor Vem Cante sim O meu balanço Vai ser bom Solte o bicho vai pegar Amor Vem dançar Comigo dançar Esse som que eu fiz Foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem amor Comigo dançar Esse som que eu fiz Foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem amor Comigo dançar Esse som que eu fiz Foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem amor Comigo dançar Esse som que eu fiz Combalançar Mas sucesso Comigo é assim Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu acordei Eu peguei um gaxinim Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu acordei Eu peguei um gaxinim Bora salim E até a próxima se Deus quiser Ô, vai gaxinim Oh, vai gaxinim Assim Oh Oh, vai gaxinim 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 E até a próxima, se Deus quiser Valeu, galera Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica, quica e vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Chama menino, que se é Rodrigo Silva ouvi papai Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Dovidar as novinhas pra quicar no rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Kika 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 vai com o bumbum no chão Kika 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 com o bumbum no paredão Kika 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 vai com o bumbum no paredão Tchau, tchau. Rodrigo Silva Alves Luana foi embora sem explicação Fiquei sem entender o que que aconteceu Semana que vem é dia dos namorados Me diz o que que eu fiz que não te comorriu Comprei rosas vermelhas pra te agradar Vestidos bem bonitos pra você usar As noites de sábados e nozul Pra gente passear Já faz alguns dias que você se foi Não deu endereço e nenhuma ligação Hoje eu dirigindo pelas ruas Acabei entrando na contramão Se você voltar vou te dar muito amor Pense com carinho e com muita atenção Tô te esperando de braços abertos Que é certo, é certo, sou seu amorzão Não faz isso comigo Luana Luana Eu não mereço esse cartigo Luana Oh! Vem! Não faz isso comigo Luana Luana Volte e vem morar comigo, Luana 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 E a polícia começou a xingar, e pensei meu amigo, esse forró tem que parar A polícia começou a xingar, e pensei meu amigo, esse forró tem que parar Convidei a Gabriela pra dançar o rela, 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 da real No beijinho dela, o rela tá gostoso na cama de Gabriela Já tô a noite inteirinha no forró Convidei a mulher a dançar o rela, 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 buxa Rela o peitinho dela, o rela tá gostoso na cama de Gabriela Passei a noite inteirinha no forró pro dar um dela Vou balançar mais um aí que comigo é assim E a galera começou a dançar aqui, viu? Só escuta a xiada da galera Menina linda você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda esse seu jeito Cunhado revela, chovei danado e faz o cara enlouquecer E é o jeito que eu te pego desse jeito É o jeito que o cara se apaixona por você Menina linda você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom